Mudando de assunto, no Jornal de Ontem falamos sobre o ocorrido lá na madrugada do último domingo, quando a torcida do time Água Santa de Diadema fez um foguetório em frente ao Hotel Brutrui em Santo André, com o objetivo de provocar o oponente. Porém, a situação incomodou e atrapalhou também a população local. A nossa equipe de reportagem foi até ali naquela região e preparou uma matéria especial sobre esse assunto. Confira. A rivalidade no futebol tomou proporções muito maiores, principalmente no jogo da última segunda-feira, entre o Atlético Mineiro e o Água Santa, e dessa forma afetou também a população da região. Tudo isso porque na madrugada do último domingo, a torcida do clube de Diadema fez um foguetório em frente ao Hotel Brutrui em Santo André, onde estavam hospedados os atletas do time rival. No total foram realizadas duas baterias de fogos, uma às 2h35 e outra às 4h40 da manhã, sendo que a primeira foi na rua lateral ao hotel e a segunda bem aqui na frente, na Avenida Portugal. O Hotel Brutrui divulgou por meio de nota que, abre aspas, A ocorrência foi registrada em via pública. Em nenhum momento, os envolvidos adentraram no espaço privado do hotel. Da mesma maneira que nossos queridos vizinhos, que muito prezamos e fazemos questão de manter formidável relacionamento, todos nossos hóspedes também foram incomodados em consequências dos fatos. Tratando-se, portanto, de ocorrência policial, pela qual o hotel não deve ser responsabilizado. Estamos solidários aos vizinhos e, da mesma forma, aguardando providências do poder público. Fecha aspas. Que absurdo, não? Agora, é importante ressaltar que o jogo entre os clubes também teve momentos tensos. Isso porque um raio atingiu o campo e um dos jogadores do Água Santa, o Henrique, camisa número 4, que acabou se machucando, mas, infelizmente, ele já se recuperou e passa muito bem. Foi muito bem atendido pela ambulância ali no próprio gramado.